Música Alô você, tudo bom? Nós estamos aqui na sede da primeira guerra mundial Ó, teve um vídeo curto, mas este prometo que vai ser um pouquinho maior Ó, hoje, hoje, hoje Construção das alianças militares Ó que legal, hein? Construção das alianças militares É a paz armada Paz armada é o seguinte Todo mundo sabia que ia ter guerra Todo mundo estava já careta de saber Deixa eu olhar aqui pra mim Ó, ó Todo mundo sabia que ia ter guerra 1910, 1912 Estava na cara que os países iam entrar de guerra Mas quem ia dar o primeiro passo? Mas precisa de alianças Formaram-se dois grupos de alianças Tripsi Intente e Tripsi Aliança Vamos repetir? Tripsi Intente e Tripsi Aliança Tem que decorar Numa opção Tá? Decora, vamos lá Tripsi Aliança Dá uma olhada aqui, ó Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália Repetindo Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália Tripsi Intente Olha que bonito Tripsi Intente e Francês Intente A Tripsi Intente é Inglaterra O que mais? França O que mais? A Rússia Lembrando que a Itália estava do outro lado A Itália E depois ela vai voltar Tá? Isso a gente vai continuar vendo Mas essa guerra vai ter também um estupim O que é um estupim? É quando, olha o estupim Quando alguma coisa explode Vamos virar a página da apostila para estudar Isso, vamos virar, vira mais uma página Para você estudar, nós estamos na outra página Isso, olha lá A paz armada, tá? E a inclusão da guerra É o capítulo que nós estamos agora A inclusão da guerra Como que aconteceu a inclusão da guerra? Gente, foi o Francisco Ferdinando O Francisco Ferdinando era um arquiduque O que é um arquiduque? É um título real, importante Ele era arquiduque herdeiro do trono austero Olha que bonito O arquiduque Francisco Ferdinando Olha o nome dele Francisco Ferdinando Tem que ter conhecimento O Francisco Ferdinando Ele foi na voz de Xenomínia Para um encontro diplomático Ele foi lá para resolver alguns problemas Para mixar aquela região Para o Império Austro-Húngaro Império Austro-Húngaro O que aconteceu para essa anexação do Império Austro-Húngaro? Só que se pediu os servos Não só o germânico Era um lugar do pão germânico Eles são eslavos Eles são eslavos Eslavos Eles são eslavos O que aconteceu então? Uma organização secreta Assassina Perigosa Chamada Mão Negra Isso A mão preta Olha lá A mão negra Isso Só que o Francisco não morreu 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 Ficou vivo E além disso Foi passear de carro aberto Ele tem E a sua esposa A Sofia Os dois Foram passear de carro aberto Gente um cara lá tomando uma cerveja e tal e de repente quem passa na frente quem passa na frente o Francisco Ferdinando o cara não teve dúvida gente o cara puxou o revólver colocou lá e papapá matou o Francisco Ferdinando ai meu Deus, morreu a área de novela e agora o Francisco Ferdinando morreu, esse é isso a morte dele no mínimo era uma tragédia mas ele disse, morreu, fazer o que? numa situação normal numa situação normal seria só um crime uma morte, vamos lembrar acabou a história mas não estava assim a Europa a Europa estava em pé de guerra a Europa estava querendo guerra isso foi o estopim da primeira guerra mundial estourou a guerra uma guerra total os países declararam guerra e a coisa ficou feia para todos os lados a Áustria Úndia declarou guerra a Alemanha declarou guerra a Alemanha a Rússia declarou guerra a Alemanha e a coisa ficou feita porque a França e a Inglaterra também declararam guerra alguém não entrou na guerra alguém falou assim eu não tenho nada a ver com isso eu não vou me meter nesse rolo sabe o que foi? sabe o que foi? ele mesmo a Itália a Itália saiu da jogada e falou o seguinte não tem nada a ver com isso não estou pronto com a guerra só que ela vai entrar depois ela vai esperar o momento certo para entrar na guerra tá? acompanhe esses nossos vídeos até o final que você vai tirar nota na prova se inscreva em Marcos Ensina beleza gente? Tchau Tchau